Por que é tão importante essas duas coisas na vida de uma pessoa? Por que é tão importante na minha vida? Porque, como eu falei pra você, a sua autoimagem, ela influencia na sua autoestima. Os reflexos que você recebeu ao longo da sua vida, influenciam na forma que você se vê. Ou você se vê competente, ou você se vê inseguro, ou você se vê uma pessoa que consegue fazer acontecer, ou uma pessoa que nunca consegue fazer acontecer, principalmente sozinho, e que sempre precisa de ter alguém junto. Olha só, já tá influenciando diretamente o nível da carência de uma pessoa. Então, a autoimagem é muito importante por causa disso, e ela influencia diretamente na autoestima, que é o valor que a pessoa se dá, que é o quanto a pessoa se gosta. A autoestima, ela influencia na escolha de amigos, ela influencia na forma com que a pessoa lida com os desafios, ela influencia se a pessoa é mais otimista ou mais pessimista, se ela entra em ação ou se ela procrastina mais. A autoestima influencia na escolha da pessoa que ela vai se relacionar afetivamente, ela influencia na produtividade. É por isso que esses dois pilares são tão importantes. E ó, você que tá me acompanhando aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo. Esse é um canal de psicologia aplicada à vida. Você que tá me acompanhando pelo YouTube, pelo nosso AllCast, pelo Instagram, pela fanpage ou por qualquer outra mídia, aproveite. Se você é novo por aqui, inscreva-se, assine esse canal. É um canal gratuito. Nós temos plataformas de conteúdo paga? Temos. Já já vou falar um pouquinho mais sobre isso também, que eu recebi perguntas. Mas aproveite, essa é uma plataforma de conteúdo gratuito. E falando em plataforma de conteúdo gratuito também, nós temos o nosso canal do Telegram, onde eu mando recados extra lá, que também é gratuito. Tem aquele que é só pra quem é meu aluno, e tem esse que é gratuito. O link do gratuito eu vou pôr aqui pra você. Canal do Telegram, deslina esquerda, gratuito pra você. O ponto de você ter vivenciado experiências negativas ao longo da sua vida, não determina a sua autoimagem ser negativa. vai depender da forma que você vai encarar essa situação. Vai depender da forma que você vai interpretar tudo isso que acontece. Então, família Uau, não é pra você sentar em cima dos seus traumas e falar pronto, tá explicado. É por isso que eu sou desse jeito. Inclusive, eu peço pra você, encarecidamente, compartilhe o link dessa live com as pessoas que você conheça, com os seus familiares, com os seus amigos. Mande um áudio no grupo do WhatsApp, gente. Eu tô assistindo uma live com uma psicóloga. Ela tem mais de 23 anos estudando e vivendo de psicologia. Assista, pois ela está falando de autoimagem e autoestima. Então, assim, ó. Não é porque você recebeu reflexos negativos ao longo da sua vida que hoje você senta em cima dos seus traumas e fala assim, tá explicado, é por isso. Agora eu entendo. Pode até ser que você diga, agora eu entendo. Mas não quer dizer que daqui pra frente vai ser assim. Você pode hoje tomar uma decisão de lidar de uma forma, lidar com uma forma diferente, com os traumas que você teve. Com as dores que você vivenciou. E tenha a certeza que você vai vivenciar novas dores daqui pra frente. O dia que você não vivenciar mais dores, o dia que você não vivenciar mais problemas, amor, você morreu. Você morreu. Nós, seres humanos, estamos vivos aqui. Estamos buscando ter uma vida uau. E pra isso a gente precisa saber lidar com as nossas dores. Outro dia eu tava gravando um conteúdo com uma pessoa incrível, que inclusive vai ao ar essa semana, se tudo der certo. Tava gravando um conteúdo pro Polpcast, da Natália Arcuri. E eu falava exatamente isso pra ela. A arte de viver é a arte de saber transformar merdas em esterco. E eu falo muito isso pros meus alunos. A vida é cheia de merdas. Coisas que não dão certo, coisas que nos chateiam, dificuldades, desafios. Você tem a habilidade de transformar merda em esterco e crescer com isso? Esse é o ponto. Se você não tem, é algo que você precisa desenvolver hoje. Inclusive, essa vai ser a hashtag da nossa live de hoje. Coloca aí. Hashtag merda em esterco. Essa é uma hashtag muito da boa. Inclusive, depois faz um print dessa live. Compartilha lá nos stories, no Instagram, que eu quero estar de olho. Hashtag merda em esterco. Essa hashtag vai ser o alzaça. Então, quando você entende como é que uma autoimagem negativa, uma autoimagem distorcida foi construída, é porque a pessoa, ao longo da sua trajetória, vivenciou vários episódios negativos, foi gerando todos esses reflexos negativos, impactando diretamente na autoestima dela. Ela não soube como lidar com isso naquele momento e ela não sabe como lidar com isso hoje. Qual é a maravilha? Maravilha é que nós somos capazes de mudar e melhorar porque nós temos dentro de nós neuroplasticidade. Que raio é isso? É a habilidade do nosso cérebro se adaptar, dele se desenvolver. Família Uau, hoje, no dia que eu estou fazendo essa live com você, por conta de estarmos vivendo esse período de quarentena, nós da Uau Desenvolvimento Humano, tomamos a decisão, talvez você já saiba, talvez não, de abrir as matrículas do curso online Minha Melhor Versão. É um curso que, quando você se matricula, o conteúdo já está completo para você. Eu vou pedir para o Júnior nos falar quantas aulas nós temos no Minha Melhor Versão. Porque tem todo o curso, depois tem palestras bônus que eu gravei. Quando você entra para o Minha Melhor Versão, está tudo lá disponível para você, tudo. E ainda você tem 15 dias de garantia. O que quer dizer isso? Quer dizer que você faz a sua matrícula, você pode assistir o curso inteiro. E se você falar, putz, não agregou valor na minha vida, você perde o seu dinheiro de volta. O Minha Melhor Versão, normalmente, ele é vendido por R$ 997,00 à vista. Ou 12 vezes de R$ 99,70. Nós estamos nesse período de quarentena, e eu entendo que financeiramente a gente precisa ser cauteloso nesse momento. E que, ao mesmo tempo, a gente precisa se desenvolver com um passo a passo validado cientificamente. E é por isso que, nesse período de quarentena, o Minha Melhor Versão está com R$ 600,00 de desconto. De R$ 997,00, você paga a vista R$ 397,00. Hoje, eu não posso pagar a vista. Não tem problema, você pode parcelar até 12 vezes. Vai dar 12 vezes de R$ 38,68. É mais barato que Netflix. Agora, você tem que escolher o que você vai fazer com o seu tempo. Se você vai passar o tempo, ou se você vai se desenvolver. Família, o tempo é vida. Dinheiro, a gente escolhe onde vai gastar. Depois, você perde o dinheiro, mas você trabalha e ganha mais. Vida, não. Vida, não tem como recuperar. Escolha investir em você nesse momento. Agora, se você falar assim pra mim. Gi, eu não tenho nem R$ 38,68 por mês pra me desenvolver. Aproveita as plataformas gratuitas. Nesse momento, você tá numa plataforma gratuita. Inclusive, no site Gi Esquerdo, tem uma aba lá, chama Materiais. Lá tem mais um monte de conteúdo gratuito pra você. Tem livro, tem o nosso infográfico, tem um infográfico específico de autoestima. Vou pôr o link aqui pra você também. Vai lá no site GiEsquerdo.com barra materiais. Agora é o momento pra você se desenvolver, pra você se capacitar. E não pra você deixar a vida te levar. E não pra você se perder na sua jornada. E não pra você deixar as coisas acontecerem. Tem pessoas que investem na sua casa, no seu carro, nas suas roupas. E tem pessoas que também investem em tudo isso. Mas que decidem investir em si, no seu desenvolvimento. Na sua capacitação. Na sua autoestima. Na sua autoconfiança. Na sua forma de se relacionar. Hoje eu convido você pra se desenvolver nesta área. Hoje eu convido você pra sair da curva da mediocridade. E cuidar de você. E viver uma vida uau. Porque você nasceu pra isso. Um beijo. Vem pro minha melhor versão. Que eu tô te esperando. Até lá. Tchau.